Nossa Constituição tem 250 artigos. Quando você tem uma Constituição agigantada, que fala sobre índio, previdência, segurança, sistema tributário nacional, direitos individuais, coloca direitos sociais, fala do Colégio Dom Pedro, que ficará na órbita federal lá no Rio de Janeiro, fala de tudo. Constituição é uma excrescência jurídica. Agora, o grande problema dessa excrescência é, até nos direitos individuais, ela relativiza os nossos direitos individuais. Ela brinca com a propriedade, coloca uma locução depois, função social. Quando você tem uma Constituição relativista, você não está dando um prato cheio para a galera de esquerda tecer e bordar sobre os nossos direitos? Sem a menor sobrenúvida, né? Bom, primeiro que parte do princípio de que, para você ter um direito, você tem um dever. Se eu tenho um órgão, se eu tenho ideologias muito bem articuladas, que sempre estão comungando de uma base, que não pensa em dever, mas que pensa sempre num Estado paternalista, num sistema paternalista, que vai te dar alguma coisa, porque simplesmente vai te dar alguma coisa, vai surgir, lar vai brotar, e vai te dar alguma coisa, todo o sistema judiciário e todo o sistema político, e eu não vou citar nomes, porque eu não vou ser presa, eu vou deixar só o Adriles e o Marcelo. Exatamente. Então, só o Adriles. Adriles, eu levo o cigarro para você na cadeia. Eu não fumo. Eu estou abstrato. Alguém tem que ficar solto para levar o cigarro na cadeia. Eu não fumo. Ah, você vai começar a fumar lá. Vai, vai. Bom, quando você tem essa mentalidade muito, muito clara dentro de um campo ideológico, que é o campo da esquerda, a direita não parte dessa premissa, ela não parte desses princípios. Quando você tem isso muito claro, você justamente abre o cenário para aquilo que a gente sempre fala, que é a militância. E aí a militância está em todos os lugares. A militância está dentro da imprensa para fazer com que você acredite que aquele processo que está acontecendo dentro de um Congresso, dentro de um sistema judiciário é o certo, é o correto. A militância vai acontecer dentro do judiciário, que é uma coisa extremamente absurda, porque ela tinha que partir do preceito, ela tinha que partir do princípio de neutralidade. Ela, sim, deve ser neutra e imparcial para que ela consiga executar a função dela, ser justa. E aí você tem toda a militância dentro dos cargos políticos, que não é para fazer militância. O político vai ter uma base ideológica, o partido também deveria já ter essa base ideológica que não tem, que é um dos problemas da nossa política nacional. E aí lá dentro vira toda essa bagunça, todo esse misto e tudo é relativizado. A gente não sabe mais o que é violência, a gente não sabe mais o que é um discurso de ódio.